E essa é a foto da jovem que encontra-se desaparecida até o momento. E a família disse que ela deixou o celular em casa desbloqueado. Eles estão verificando o celular dela para ver se encontra alguma coisa. Tiago, manda a tartaruga gemendo. Tiago, manda a tartaruga gemendo. Não. Vai. Nem que eu beijo na boca pensando em você. Nem que eu só faça amor naquela posição que a gente amava fazer. Toma cuidado, bebê. Toma cuidado, bebê. O baile segue. Não me empurra que eu já tô na beira Tentando não fazer doideira Tentando não fazer doideira.